Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a União, ou melhor, sobre o conluio de partidos políticos. Hoje nós vamos falar sobre as tais federações partidárias, aproveitando o ensejo das últimas movimentações peristálticas da esquerda brasileira. Ontem, o Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, o Partido Verde Dólar e o Partido Comunista mais democrático do Brasil se mancomunaram oficialmente formalizando a Federação Brasil da Esperança. Uma alusão explícita à esperança compartilhada de reconduzir Lula à cena do crime, para usar as palavras do Geraldo Alckmin. O tucano que, ao sair de cima do muro, caiu de bico na lama, sujou, estragou suas penas, desaprendeu a voar e agora anda empolerado nos ombros de animais menos sofisticados. Mas calma que tem mais. Outra federação partidária também foi anunciada. Aliás, uma federação de espetistas, se é que isso existe. Imaginem só a combinação da afetação histérica da rede sustentabilidade, o braço político do STF no Congresso, com os panfletários ideológicos do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, uma sigla que mente para o eleitor no seu próprio nome. Ou alguém já ouviu falar em algum regime socialista do presente ou do passado, em que as pessoas fossem livres. Mas enfim, vamos ao tema da vez, a federação partidária. Essa grande novidade das eleições de 2022. As federações são coligações partidárias de abrangência nacional que devem durar, no mínimo, quatro anos. Mas que podem ser desfeitas a qualquer tempo, sem grandes consequências, porque, afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Bom, uma federação é, portanto, a união temporária de duas ou mais legendas que se unem por questões de afinidade para atuar como se fossem um só partido, indicando os candidatos, aumentando seu tempo de rádio e TV, angariando recursos e somando votos para ocupar as cadeiras legislativas. Bom, como é um conceito razoavelmente novo, que tal se a gente fizer um quiz sobre essas novas regrinhas eleitorais vetadas pelo presidente Bolsonaro, mas aprovadas pelo nosso prestigiado Congresso? Vamos lá? Bom, valendo. Qual o principal objetivo das federações partidárias? Letra A. Adequar a legislação brasileira a tratados internacionais de direitos humanos que estabelecem que qualquer cidadão pode ser candidato nas eleições, mesmo sem estar afiliado a um partido político. Letra B. O objetivo das federações é diminuir o desvio bilionário de verbas públicas que deixam de ser aplicadas em serviços essenciais, como saúde e segurança, só para financiar partidos e campanhas políticas milionárias. Cerca de 6 bilhões de reais só em 2022. Letra C. O objetivo das federações é aumentar a representatividade dos partidos políticos, reduzindo a influência de caciques, empoderando os filiados e democratizando as escolhas partidárias por meio de prévias e eleições internas. Letra D. O objetivo das federações é combater a fragmentação partidária que atualmente contabiliza mais de 30 legendas, incluindo aí siglas fisiológicas, agremiações de aluguel e partidos satélite, aqueles que apenas orbitam partidos maiores. E, finalmente, a letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. Qual você acha que é a resposta certa? O principal objetivo das federações partidárias é permitir candidaturas independentes, desvinculadas de partidos políticos? É diminuir os gastos bilionários dos partidos e das campanhas? O objetivo das federações é reduzir a influência dos caciques e donos dos partidos? É combater o fisiologismo? Ou não é nada disso e essa tal federação partidária não endereçou nenhum desses problemas? Acertou quem escolheu a letra E. Nenhuma das anteriores. A federação partidária, assim como aquele fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, é mais um exemplo do que acontece quando o Congresso legisla em causa própria. Em 2017, o Congresso aprovou regras para diminuir a promiscuidade das coligações partidárias, impedindo, inclusive, que os partidos se juntassem para concorrer às eleições proporcionais. Eleição para vereador, deputado estadual e, mais importante, deputado federal. Ocorre que partidos sem representatividade, como é o caso da rede, que só é popular na Globo News e no STF, não conseguem os votos suficientes para superar as cláusulas de barreira e, assim, eles acabam perdendo acesso a financiamento público e participação em comissões. O que é algo bem natural numa democracia saudável. Partidos sem eleitores perdem espaço e perdem relevância. Mas o fato é que, irrigados por dinheiro público, do fundo partidário, do fundo eleitoral, os partidos políticos se tornaram um negócio, um negócio ainda mal fiscalizado e ninguém quer fechar a lojinha. Por isso, consagrando mais uma vez aquele tal jeitinho brasileiro, o sistema reagiu. E os partidos contornaram a proibição das coligações, criando as federações partidárias, uma forma mais duradoura e criteriosa de aliança política. Isso representou uma chance de sobrevivência para partidos menores, como a já citada rede, que tem apenas dois deputados federais. Isso porque uma federação tem o mesmo tratamento legal que um partido individual. Ou seja, ao se juntar ao PSOL, que tem oito camaradas na Câmara, a rede desfruta dos privilégios de um partido com dez parlamentares, que já cumpre as cláusulas de barreira e tem acesso a financiamento para continuar crescendo e atrapalhando o país, como eles já faziam, mas em menor escala. Então, respondendo a pergunta do bloco anterior, é esse o principal objetivo das federações, garantir que os mesmos de sempre continuem fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com os mesmos privilégios. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News